Olá galera, tudo bem aí com vocês? Hoje vamos a ir a mais uma receita Vamos fazer um delicioso medalhão de filé mignon, suíno Com um delicioso molho de bocumelo Gente, fácil, prático e delicioso É pra você poder utilizar o que você tem em casa, no suor de madeira Sem muita virula Como eu falei, é muito prático e delicioso Sem mais delongas, galerinha, vamos a receita toda na descrição Como sempre, estará na descrição do vídeo Aqui eu estou com os meus medalhões Lindos O que eu vou fazer? Aqui eu tenho sal e pimenta Bonitão E vou colocar aqui Os meus medalhões Vou colocar dos dois lados Pronto Por enquanto, só dá isso Vamos para o nosso fogão de apoio Lá eu vou mostrar pra vocês como eu vou selar E formar a base Da nossa panela Pra vir aquele molho sensacional e delicioso Bora lá Olha aqui pessoal Salzinho e a pimenta Agora bora lá Bom galera, liguei aqui minha panela Eu estou utilizando a panela sim Porque ela vai formar aquela crostinha Que vai ser essencial pro nosso molho Se você não tiver e quiser utilizar antiaderente Fica a critério Galera, ó Panela bem quente Meu filé mignon E Bora aqui, ó Eita Vamos selar ele de todos os lados Ó Nós só vamos virar quando ele estiver dourado Na parte do lado Ó Gente, já estou tirando aqui, ó Desse lado Esse pãozinho É super lindo Daí ia trazer sabor pro nosso molho Ó Bem selado Todos os lados Agora bora preparar o nosso molho Galera, ó Alho e cebola Coloquei aqui Agora o fogo gel Ó O fogo gel Daquele na lata mesmo Aqui ele conserva, ó Ó Gente, que lindo Eu vou colocar aqui um pouco de vinho branco Ó Abrir, ó Gente, agora aqui eu vou deixar ele Colocar sal e pimenta Um pouco de manteiga eu vou colocar E vou deixar reduzir bem Aqui todo o álcool do vinho Ó Gente, coloquei aqui uma folhinha de louro Alicrinha Agora Eu vou É Sal e pimenta Galera, aqui eu vou colocar um caldo de carne, ó E bora deixar cozinhar Galera, ficou aqui, ó Uns 10 minutinhos apurando Ele deu já uma boa reduzida Vou vir com o meu filariô E colocar aqui, ó Agora eu vou deixar aqui, ó Por no máximo Uns 3 minutinhos Bom, galera Para acompanhar aqui Eu tô fazendo um básico purê Mas bem feito Bora aí o nosso purê de batatas Ó Batata cozida com água e sal Amassei Manteiga Um pouquinho aqui de leite E sal e pimenta Apenas Se você quiser pode colocar também um pouco de noz moscada Ó, gente Tá aqui, ó Deixa só uns 3 minutinhos Até Ele Tá bem lisinho Cremoso Ó, já tá aqui Já bora montar o nosso maravilhoso prato O purê de batata fácil Prático E delicioso Galera Vamos aqui montar o nosso prato Ó, coloquei assim o purê Agora eu vou pegar aqui O nosso filé Aqui, ó Nossos deliciosos filés E bora montar aqui o nosso prato Vou pegar aqui mais um Vamos colocar dois Bora Agora eu vou pegar aqui o molho Ai, gente Gravar com a mão só é horrível Galera Olha aqui que lindo Nossos medalhões Olha só Olha que lindo Esse molho Olha os cogumelos, gente Tá delicioso Ó Bora experimentar Galera Pra você filé Olha a delícia Que dá esse prato Olha só Que gostoso Delicioso Se o seu filé Nion Tiver mais grosso Deixa uns 10 minutos De 5 A 10 minutos Dependendo se tiver muito grosso Depois de você selar ele bem No forno Se ele tiver como o meu Tipo o meu Tá aqui Me pegando os dois dedos Então Só selando ali E ele já chega no ponto Agora bora aqui Experimentar Que eu tô super ansiosa Ai, gente Olha esse molho Hum Nossa Nossa Gente, olha o ponto dessa carne Olha só Maravilhosa Nossa Meu Deus do céu Hum 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 Fácil Fácil Prático Delicioso Quem pressiona a sua família Faça E aproveita, galera Que o filé mignon Suíno Além de muito saboroso Ele é bem mais em conta Do que o filé mignon Bovino Então aproveitem Então aproveitem Façam Oferecer pra sua família Se você quer fazer Um jantar especial Ou um moço especial Pra sua família Ou pro seu namorado Marido Quem seja Vai ser um arraso Bom, galerinha Espero que vocês tenham gostado Aproveitem demais Essa receita Porque eu, né Agora eu vou aqui Poder terminar o meu prato Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau